A Defensoria Pública, nesse mês de março, promove uma campanha em defesa do consumidor e nós constatamos juros abusivos em contratos de cartão de crédito, créditos consignados, créditos não consignados, cheque especial, enfim, nas mais diversas modalidades de crédito. E fizemos exatamente esse estudo para chamar a atenção da população. Vocês falavam agora o quanto as pessoas precisam aliviar as suas contas, o quanto a situação econômica está bastante dificultosa nesse momento de pandemia. E exatamente nesses contratos em que nós podemos constatar os juros abusivos, a Defensoria Pública faz esse trabalho de divulgação e de educação da população para que as pessoas saibam que é possível propor uma ação para revisar os juros desses contratos, que é possível trazer essas prestações para valores muito mais justos. Infelizmente, muitas pessoas estão com dificuldades e, eventualmente, um alívio, uma melhora na parcela daquele financiamento, ela pode trazer, sim, alguma melhora para essas famílias, alguma melhora para essas pessoas. E é isso que a Defensoria propõe e divulga nesse momento. Tiago, porque a gente sabe que juros é uma bola de neve, né? Começa de uma maneira e aí a cobrança vai aumentando, se você não paga tudo, vai aumentando, vai aumentando. Na hora que você vê, você deve duas, três vezes mais daquele valor que foi solicitado. E isso a gente sabe que muitas vezes é ilegal, enfim, há esse abuso, né? Esse abuso nessa cobrança. Então, é possível para aquele telespectador que está nos acompanhando e falar, mas eu assinei um documento dizendo que eu estaria ciente desse juro. É possível, sim, se identificar essa cobrança abusiva, reduzir esse juro e essa cobrança? Exatamente, é possível por meio de uma ação judicial. Ainda que a pessoa, no dia que firmou o contrato, ela demonstrou o seu consentimento, mas ali naquele contrato existe uma parcela abusiva. Enquanto consumidora, ela pode mostrar isso para o juiz, para o Poder Judiciário, obter uma revisão. Esse trabalho, inclusive, a Defensoria faz para a população hipossuficiente, ou seja, para as pessoas que recebem até três salários mínimos. A Defensoria propõe esse tipo de ação sem cobrar nenhum valor. A pessoa não vai desembolsar nada. Ou seja, você, telespectador, que está nos acompanhando, que solicitou algum tipo de crédito, está pagando um juro abusivo, não sabe como fazer, o Tiago está acabando de falar, sem custo nenhum você consegue essa orientação, sem custo nenhum você vai conseguir tentar reduzir esse juro. Como é que a pessoa pode procurar a Defensoria, Tiago? Nesse momento de pandemia, vocês estão com atendimento presencial, ou tem algum canal por telefone, ou um site? E o que a pessoa tem que ter de provas reunidas para poder começar isso? Porque eu acho que é importante essa orientação, né? Porque tem gente que vai lá e, por exemplo, solicita um crédito e não tem uma prova, não assina nada, e depois não tem como entrar na Justiça, né? As pessoas, no momento do desespero, às vezes, nem o contrato elas levam para casa. Então, você pergunta o que é preciso. O contrato, com certeza, já é o primeiro documento que nós precisamos para poder questionar esses valores. A Defensoria Pública, ela está atendendo, tanto no nosso site, tem um formulário para a pessoa responder quatro perguntas. Com base nessas quatro perguntas, eu já consigo dizer para as pessoas se existe ou não abusividade no contrato delas. E também no telefone, que também é o WhatsApp, 983070254. 983070254. Mande uma mensagem para a gente, não precisa sair de casa. Quem pode ficar em casa, pode continuar em casa. Que nós prestaremos esse serviço público e gratuito de modo remoto, sem nenhum risco para a vida das pessoas nesse momento tão difícil.